Com esta técnica de transparência de camadas, cria um efeito de colorização moderno como nos catálogos de móvel. Veja como é fácil. Em File Open, abra a imagem em modelo.jpg. Duplique o Layer Background e vá ao menu Filter Adjustments Desaturate. Mude sua transparência para Darken. Perceba que a imagem já está bem diferente, com as tonalidades menos intensas e o amarelo mais apagado. Duplique este Layer e mude sua transparência para Soft Light. Vá ao menu Filter Variations e acrescente Verde e Azul. Dê apenas um clique em cada tonalidade. Agora diminua a opacidade deste Layer para 30%. Na base da caixa de Layers, clique em Create New Fill or Adjustment Layer e depois em Gradient Map. Para a primeira cor, escolha um azul acinzentado e para a segunda, um tom próximo ao tom de pele. Mude a transparência deste Layer para Overlay e diminua sua opacidade para aproximadamente 50%. Abra a imagem Ornamento.EPS. Posicione na tela e diminua sua opacidade. Se as alças de transformação não estiverem aparecendo, habilite a opção Show Transform Controls. En Kaisa Múria Muitos Pega Múria 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 Duplique este layer, posicione-o no canto superior esquerdo e mude sua transparência para overlay. Clique sobre o layer background e vá ao menu Image, Canvas Size. Mude as medidas para porcentagem e acrescente 107% para largura e 105% para altura. Veja que agora foi acrescentada uma borda na imagem, criando uma aparência mais moderna. Música Música Música